Uma pesquisa revelou o salário dos profissionais das empresas de tecnologia no Brasil. E não só isso. A consultoria Fox Human Capital analisou ainda o comportamento da nova geração, a chamada Z, que chega no mercado de trabalho. Nós vamos falar agora com o João Benedetto, que é o responsável pela pesquisa e também é responsável pela divisão TEC da Fox. Obrigado pela presença, João. Então, em primeiro lugar, estou curioso para saber qual é a faixa salarial de quem trabalha no setor de tecnologia no Brasil. Seja bem-vindo ao programa. Bruno, muito obrigado. E essa pergunta, uma pergunta que muita gente tem curiosidade, depende muito do cargo, mas o que eu posso te falar, é um mercado que ele continua, sim, pagando acima da média de outros mercados, de outros segmentos. É um setor que ele paga dependendo duas, três, quatro vezes mais do que outras posições, às vezes de mesmo nível de senioridade, só que para outros mercados. Então, continua sendo um mercado muito atrativo. É um mercado que ele passou por movimentos recentes grandes, tanto de investimento de fundos de private equity, venture capital, o mercado global tem afetado bastante, mas continua sendo um mercado bastante lucrativo e bem atrativo ainda. Não, mas, ô João, vamos falar de número aí. Você falou, você deu um número, pelo menos, que é de quatro, três, quatro vezes mais do que outros setores, né? Mas vamos pegar um jovem que entra no setor de tecnologia no Brasil. A faixa salarial está mais ou menos quanto? Legal. Vamos pegar uma posição aqui de desenvolvedor, de junior, que é mais fácil de a gente usar de base. Boa. Vai ser um salário que vai pagar aí de três, quatro, até cinco mil reais para o nível júnior e o nível pleno vai pagar, quem sabe, até uns oito, nove. Obviamente, depende do tamanho da empresa, do perfil dela, mas um profissional hoje, júnior, entrando, ele vai encontrar salários nessa faixa de três a cinco mil reais. E vai até quanto esses salários? Ou não tem limite? Olha, a gente reviu nos últimos anos que as empresas estavam pagando basicamente o que o candidato estava pedindo. Hoje, esse mercado deu uma equilibrada. Hoje, as empresas já têm uns planos de cargos e salários um pouco mais bem alinhados com a realidade, mas esse salário pode chegar a 25, 30, 35 mil reais para um desenvolvedor senior, para um especialista, que isso se equipara aos salários de gerentes e diretores em outras empresas. Então, 30 pode chegar a 35 mil reais. Uma pessoa bem senior, com seus 20 anos de experiência, 15 anos de experiência, ainda mais empresas de fora do Brasil, elas estão pagando nessa faixa. E o que tem sido mais valorizado nesses times de tecnologia? Eu imagino que inteligência artificial é um requisito mandatório de muitas empresas. Ótimo ponto, Bruno. Pessoas saberem trabalhar com inteligência artificial é um ponto diferencial, claro, mas o que eu percebo, assim, conversando com diretores de tecnologia e RHs? Um grande diferencial para profissionais de tecnologia hoje são dois pontos. Falar de negócios e ter uma boa comunicação. Esses pontos são destaque. O profissional de tecnologia, no geral, ele fala muito bem com números, mas ele às vezes tem desafios em comunicar com as outras pessoas o que ele está fazendo. Da mesma forma que inteligência artificial, a pessoa tem que saber utilizar inteligência artificial. Porque hoje as ferramentas, elas mudam. O mercado é muito dinâmico, então a ferramenta que ela faz sentido hoje, pode ser que daqui a um ano, ela seja obsoleta. O que você precisa é aprender a se adaptar. Então, a inteligência artificial é a ferramenta do momento. Mas, dois, três anos atrás, a gente estava falando de metaversa, de NFT, de blockchain. Então, pessoas que são autodidata, também elas têm um destaque bem forte nesse mercado. Então, eu botaria aqui esses três elementos. Comunicação, saber falar de negócios e também a parte de ser o pessoal autodidata. Saber falar de negócios, é mesmo? O que significa isso quando você fala? Saber falar de negócios. Perfeito. Muitas empresas, elas tinham figuras de Scrum Master, Product Owner, Product Manager. São alguns termos e nomenclaturas do mercado de tecnologia, mas pessoas que elas faziam a ponte entre pessoas de negócio, de vendas de produto e as pessoas de tecnologia, por exemplo. Então, ela traduzia uma demanda de um usuário para uma demanda técnica. Por exemplo, os usuários de um determinado e-commerce, eles precisam acessar os produtos que estão em promoção nessa página inicial. Como é que eu traduzo isso para código? Então, normalmente, existe uma pessoa que fazia essa tradução. Ah, a gente vai precisar fazer essa linha de código nesse formato, com tal tecnologia. O ponto é, muitas empresas passaram pelos layoffs, famosos layoffs, e algumas figuras, elas acabaram sendo desligadas, e algumas delas não foram, não voltaram a ser contratadas. Por exemplo, uma pessoa de Scrum Master, um Agile Coach, uma pessoa de produto. Então, essas atividades, o que aconteceu? Elas foram diluídas nos desenvolvedores. As atividades de um gerente de produto, elas foram diluídas em um programador. Então, por isso que hoje, essas pessoas que elas têm uma visão mais 360, elas são mais valorizadas no mercado. Agora, João, um ponto aí da pesquisa aí de vocês. Como é que está o engajamento da geração Z, essa geração jovem, muito jovem, que está chegando, não no mercado de trabalho, está chegando no mercado de tecnologia? Ótimo. A gente sabe que, em pouco tempo, boa parte da nossa força econômica vai ser da geração Z, e é um grupo de pessoas que têm ambições um pouco diferentes de outras gerações anteriores. A gente costumava falar, uma geração às vezes mais preguiçosa, quer trabalhar menos. Na verdade, eles não querem trabalhar menos. Eles querem trabalhar com mais qualidade e ter mais flexibilidade. Mas a gente tem falado muito sobre salário emocional e também trazer uma comunicação clara. Então, a gente fala com muito candidato que faz parte da geração de engenharia no mercado de tecnologia. E o que eles buscam, normalmente? Um desafio legal, uma boa liderança, um gestor presente, que dê espaço, mas é uma geração que busca propósito e significado. Então, eles querem sentir que eles fazem parte das tomadas de decisões mais estratégicas, que eles têm voz ativa na tomada de decisão, eles têm voz ativa na empresa. Então, a gente costuma falar que é mais a questão do salário emocional. Você apresentar um plano de carreira, legal, claro também. E ter uma boa comunicação com essas pessoas. Isso eu estou muito curioso, porque eu nunca ouvi essa expressão. O que é, afinal, o salário emocional? O que é isso? Ótimo. Basicamente, é aquilo que não está no pacote de benefícios e não está no salário fixo da pessoa, mais comissão, variável, etc. São algumas coisas que você oferece, às vezes, no ambiente de trabalho, na comunicação, que elas ajudam e apoiam na retenção dessas pessoas. Então, você não coloca numa lista de benefícios o salário emocional. O salário emocional são coisas que elas vêm junto na parte de, como é que você comunica os valores da empresa, qual é o espaço que você dá para a pessoa ser ela mesma naquele ambiente, quanto você consegue trabalhar a parte de inclusão e diversidade, mas especialmente de inclusão, trazer um ambiente seguro para a pessoa ser ela mesma. Isso é o salário emocional que muitas empresas, antigamente, você tinha que, às vezes, vestir uma máscara e ir para o trabalho, você sair do trabalho e tirar uma máscara. Hoje, as pessoas querem se sentir elas mesmas no trabalho sem ter que vestir máscara. Então, isso faz parte do salário emocional. Muito bem. Nós conversamos com o João Benedetti, gerente de tecnologia da Fox. Obrigado pela presença aqui no Business. Muito obrigado.